...nos encher. O nosso Deus é um Deus que vem com propósito. Ele não vem e faz presente e nos deixa de mão vazia, não. Mas Ele vem abençoar aqueles que adoram a Ele, aquele que tem sacrifício, aquele que dá a sua adoração em Espírito e em verdade. Então, se você tem isso para oferecer ao teu Deus essa noite, vamos louvar o Senhor. Aleluia! Aleluia! Vem, Senhor, me encher este lugar. Vem, Senhor, me encher este lugar. Com a sua glória, com a sua glória. Com a sua glória, com a sua glória. Volta-me, eu quero te ouvir. Volta-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia me adorar, Senhor Eu vou de você, agora só pra te encontrar Eu vou de você, agora só pra te encontrar Dá vontade de pular Dá vontade de pensar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Se eu te divertiu, dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Se eu te diverti Abraça-me Eu quero te ouvir Abraça-me Eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia me adorar, Senhor Quero blank... festivalье E sem ter muita authoritarian Não rola no chão E contribui Às quentes Mais で aniversOME AQC Eu acho que é você, agora já 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 está Eu quero te sentir Vem você, agora já 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 já�ently 걸 Amém. Sabe, irmão, se diante da sua vida, diante do seu ministério, tem uma muralha, sabe como é que você derruba a muralha? Com a tua adoração. Esse é o momento, no momento que você adora o Senhor, as mulheres caem por terra. O Senhor é grande na sua vida. É nosso Deus, não é um Deus mesquinho, não. Nosso Deus é poderoso para fazer a lei do que nós podemos pensar. Aleluia! Nós estamos aqui, o grupo junto, em comunhão, mas estamos aqui seguindo o nosso líder, que é o pastor Ronaldo. Vamos seguir esse líder, vamos obedecer, vamos com um propósito, um só propósito, que esses muralhas da sua vida venham cair por terra essa noite. Aleluia! 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 O Giro é o país de limpo e as murárias do irão O Giro é o país de limpo, de limpo, de limpo O Giro é o país de limpo e as murárias do irão Suram as pontes de vagão, que o cheiro vai ganhar O Giro é o país de limpo e as murárias do irão O Giro é o país de limpo e as murárias do irão Vem que o mundo para o fim, o Giro é o país de limpo e as murárias do irão O Giro é o país de limpo e as murárias do irão O Giro é o país de limpo e as murárias do irão Mulher a sua biraz Mulher a sua biraz Mulher a sua biraz Mulher a sua biraz Mulher a sua-a geen pere במע adapte Aleluia! Aleluia! Aleluia Jesus Sabe, irmãos, muitas vezes essas muralhas abafam nossos sonhos, prosseguem diante dos planos de Deus. Muitas vezes impede essas muralhas de nós receber aquilo que Deus tem pra nossa vida. Eu te digo que essa noite não desista, não pare de lutar, porque a tua vitória está caminhando a tua direção essa noite. Se você crer, o teu Deus vai te entregar essa noite, você vai sair mais que vitorioso essa noite. Ele é fiel e Ele faz. Antes que houvesse dia, Ele já era. Antes que houvesse esse problema na sua vida, Ele já era Deus. Antes que houvesse doença, Ele já era Deus. Adore ao Senhor, aleluia. Se lançaram você numa copa e feriu, perdeu a prisão. Se tentaram matar os seus sonhos, sofreram o teu coração. Se lançaram você numa copa e feriu, perdeu a prisão. Não desistam, não desistam, não pare de lutar, os sonhos de Deus jamais vão ocorrer. Não desistam, não pare de lutar, não pare de adorar. Não desistam, não desistam, não desistam. 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 Se tentaram matar os seus sonhos, sofreram o teu coração. Não desistam, não desistam, não desistam. Se lançaram você numa copa e feriu, perdeu a prisão. Não desistam, não desistam, não desistam. Não desistam, não desistam. Se tentaram matar os seus sonhos, sofreram o teu coração. E a sua amizade Manda as suas mãos Recebe a dor Recebe a luz Um chão de hoje a dia Um chão de conquista Um chão de multiplicação A sua igreja recebe Recebe a dor Recebe a unção Um chão de ousadia Um chão de conquista Um chão de multiplicação Recebe a dor Um chão de ousadia Um chão de conquista Um chão de multiplicação Um chão de ousadia Um chão de conquista Um chão de multiplicação Um chão de conquista Um chão de conquista Um chão de multiplicação Um chão de conquista Um chão de conquista Um chão de ousadia Um chão de ousadia Oh, aleluia, todos os ossos desapareçam no nome de Jesus Oh, aleluia, toda opressão, toda sanguínea desapareça no nome de Jesus